O moleiro é melhor do que o que está no náutico de hoje. O moleiro de Fez é melhor do que o ônibus. O moleiro de Fez é melhor do que o ônibus. Pelo menos até agora não tomou nem um fango lá ainda, né? O moleiro de arco em cima dele, e o bicho não parava de cantar. Vai, velho. Faça aqui uma... Vou botar uma foto aqui do presidente. Ó, Antônio, dizia que Kid mudou esse direto aqui agora. Bota aí, velho. Você vai chamar o Vidila? O nome dele é Vido, Vido e Vido. O nome dele é Vido e Vido. O nome dele é Vido e Vido. Não, não é só fazer a mesma ordem. Vai, mas tá fazendo...